Como é conhecido também no meio, número 44 nas costas da equipa da Juventude que arranca. Nove golos em oito jogos, Ferran Fon vai partir, já partiu, sai da baliza Jorge Correia, Ferran Fon, goooool, goooool, goooool. E a marcar de uma forma que nunca tínhamos visto, parou e escolheu o sítio. Eu não quis falar antes de uma marcar, mas este ano em termos de livros diretos, a porcentagem não tem sido se calhar tão grande como ano passado, embora marque muitos, porquê? Porque ele levanta sempre a bola, e eu acho que os guarda-redes já. Os guarda-redes, mas tinha também o Verona a aparecer, se ele tivesse abrandado um pouco a sua velocidade, tinha o Verona a aparecer e que estava de lado na topo. Olha agora, goooool, 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 vai o verona. Aqui está, não foi há pouco Foi na jogada seguinte Já estava ameaçado Já nos últimos minutos foi Quem esteve, Marquinhos e todos os vezes Olha agora, a bola no ferro do Francisco Silva E o contra-ataque é surgir Pela equipa do Sporting, Pedro Gil Solta o gol Gol, gol E é esta a magia do Hockey Patins Se da outra baliza a bola foi ao ferro Pelo Francisco Silva No contra-ataque Marcado de forma exímia Por João Souto Ninguém quer ser surpreendido E não quer sofrer golos Os treinadores têm muito Grande golo E agora O grande, grande golo Está feito o quarto do Sporting E Se duvidas isso Ficam em Filipe Grande golo De primeiro, um remate Caio a justificar também Porquê que Há pouco falávamos dele Uma vitória E sem sofrer golos Que é uma folha limpa Ele tanto pede aos seus jogadores Depois quanto pode Para não sofrer E aqui Acaba por Poder E aí E aí E aí